A onça que tá solta ali na região, na zona rural de Trindades, tem que ser capturada, porque o povo tá escondido dentro de casa, de noite. O Fred Silveira tá pra lá daqui a pouquinho, a gente vai tentar falar com ele de novo, porque o sinal tava meio ruim, mas a Revana Oliveira está com os bombeiros pra gente compreender como é que se captura um animal desse porte. Não dá pra abraçar ou carregar, né Revana? De jeito nenhum, Silvia, boa noite pra você, boa noite pra todos. Onça é um animal muito difícil de capturar e não é somente o corpo de bombeiros que faz essa captura, é uma equipe muito grande. A gente tá aqui com o Tenente Jonathan, que vai explicar pra gente como isso é feito e na sequência a gente vai mostrar algumas ferramentas usadas pra capturar animais silvestres, cerca de 8 mil são capturados por ano. Muito boa noite, então explica pra gente falando da onça, como é que é feita essa captura? Boa noite, realmente pra fazer a captura de animais de grande porte, assim como a onça, tem que ter toda uma logística, uma equipe preparada pra fazer essa captura. Porque o corpo de bombeiros, assim como a gente pode ver os materiais aqui, nas nossas ocorrências, nós fazemos a contenção física. No caso desses animais silvestres de grande porte, há necessidade também de fazer uma contenção farmacológica. E normalmente os órgãos responsáveis por fazer essa contenção farmacológica são os órgãos ambientais. Então, tem que ter uma logística considerável pra fazer a captura desse animal, no caso dessa onça. Vamos mostrar aqui, por favor, então. A gente tá vendo, vamos começar ali na frente, vamos passar, o Maiko Paranhos vai acompanhar a gente aqui. Por exemplo, eu queria que o senhor pegasse e mostrasse aqui, isso aqui é uma espécie de rede, né? Isso aqui é mais utilizado pra capturar aves, que tipo de animais? Isso aqui nós chamamos de pulsar, tá? Então a gente captura normalmente aves, né? Micos também, alguns macacos, normalmente também são capturados com esse equipamento. Normalmente são animais que estão feridos, né? Então a gente, pra até dar uma segurança também pra equipe e também para o animal também, pra evitar qualquer tipo de ferimento, a gente tenta utilizar esses equipamentos aqui dispostos. Aqui na frente a gente tem vários, imagino que sejam equipamentos, né? Ferramentas mais usadas que são pra captura de cobras, essas duas aqui da frente, por exemplo? Isso, são pinças, né? E gancho pra captura de animais de pequeno porte. Esse aqui normalmente a gente usa pra captura realmente de ofídeos, né? Então também da mesma forma pra fazer a devida, pra pegar o animal devidamente, pra também não feri-lo, né? Depois a gente também faz... E colocar, desculpa interromper, aqui nessa caixa? Isso, isso é uma das gaiolas, né? Uma das caixas que nós utilizamos pra fazer a captura dos animais. Se for um animal de grande porte, nós utilizamos essa caixa. Pode ser uma caixa menor, aí depende muito do porte mesmo do animal. Essa outra aqui na frente, muito utilizada pra resgate de cães, né, Tenente? Isso, nós chamamos ele de... o nome, o termo popular é utilizado, chama de pau-de-lobo. Ele é muito utilizado principalmente pra pegar animais que estão oferecendo risco à população. Então, muitas vezes um cachorro de grande porte, solto, que a população está com medo. Então a gente utiliza muito esse equipamento pra fazer isso. E também pra alguns tipos, outros tipos de animais de grande porte também, a gente utiliza esse equipamento pra fazer a captura. Certo. Silvia, quer fazer alguma pergunta pro Tenente Jonathan? Não, é que eu espero, só que pega essa onça rápido, tá tudo certo, meu irmão. Não deixou ninguém correr perigo, a gente fica satisfeito e mostra o resultado do trabalho. Agradeço a presença dele aqui no Cidade Alerta Goiás, muito obrigada pela sua participação e a do Tenente também.